A nossa partida da casa do Jorge para Ourense, mas nós ficamos no lindoso, chove como ocaraças. Estás pronto Jorge? Sim, vamos a isto. Aqui de novo. Estás pronto para partir? Sim. Aonde vamos hoje? Hoje vamos ao noreste. Mas primeiro a Ponto de Lima, não? Sim, supongo que sim. E em Barcelos? Sim, exatamente. Temos que comer, cenar um pouco. Temos que cenar um pouco e passar bem e mojarnos um pouco. Bom caminho, ah? Que tal, Auri? Aqui, em Vila do Conde, com chuva, mas vamos para lá. Temos que caminhar, não? Temos que caminhar. Um longo caminho hoje. Bom caminho, ah? Bom caminho. Nos puxemos no caminho de Santiago unhas bolsas, pero por riba, si, pumba. Primeiro o percalço. Prendeu-se o esticador. Então, o que é que aconteceu, Auri? O pulpo, num bache, saltou e enrolou-se na roda. Agora já está bom, não está? Já o quitamos. Pronto. Vamos embora. Igreja de São Pedro de Ratos. Que tal, António? Muito bem, estou um pouco cansado, porque a subida é muito afinada, hein? Empeçamos agora, homem? Vamos bem, mas sou mal trepador. Custa mais a subida, depois... Pode pôr, 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 ai, que maravilha. Tenho aqui mais, se quiser. Pode pôr. Que tal, São António, aqui? Com António do México, Auri de Orense e a Patrícia da Pedra Forada. Patrícia, sorri. Como estamos, António? Pois, um pouco bem, um pouco bem, sim, de momento estamos empezando o dia com muita energia. Ayer estava muito mal, mas hoje, melhor. E o jantar, o de... como se chama de... como se diz o jantar? O arroz, gostou de jantar o arroz. Ah, sim, emocionamos muito bem também. Sim. E o que se passa com o arroz? É, esse arroz... Assunto ensagado. É um timo, esse arroz, porque sabe muito bem, mas leva sangue. Não? Sim. Não há visto o sangue? Aurelia me o disse. Desde a ponta da barca. A ponta da barca para o canal Madeiro. Olá, canal Madeiro, todos os que veem este canal, pois, muitas gracias. Estamos aqui, em Semana Santa. Como podem ver, aqui temos umas cruzes, mas a verdadeira cruz é subir em bicicleta a tudo isso. Tudo isso, sim, é uma cruz. Isso, não tanto. Isso não custa? Está, está, não sei, mas a bicicleta... Sim, é uma cruz. É a de depois? A ver, a de depois. Vai ser toda a mão. Olha, amigos, com a evidente, é o que vamos cruzar. Vamos cruzar tudo isso. É muito, não se imagina. É muito mais para lá, cada dia é pior. Cada vez pior. Sabes que é isso? É uma festa. É uma festa. É uma festa. É uma festa de emissão de um dia solar de um ano. É como a 9ª a 10ª a 24ª. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar conosco nesta nova emissão desde Puente La Barca. Este é meu equipo, meu staff, meus ajudantes. Estamos aqui, verdade? Mandados para o canal Madeira. Canal de televisão Madeira. Grav. O Grav. O Grav é o Jefe Supremo. Então, estamos aqui para mostraros este singular puente. O que me explicavam que antes não existia, e a gente que queria cruzar para lá, não sabe para que queria cruzar, mas cruzava, e cruzava em um barco, em uma barca, e já passava para lá. E de lá para lá, e de aqui para lá, e assim todo o dia. Assim era todo o dia. Era a vida deste povo, era cruzar o Rio Conde. Sim, porque, neste canal, estamos outra vez com vocês. Podem ver todos os que temos subido, temos subido muitíssimo. Será valido a pena, por quê? Porque somos felizes. Por que somos felizes? Porque sufrimos na bicicleta. Estamos aqui. A gente nos saluda. Os coches se mueren de envidia, porque querem andar em bicicleta, mas não sabem andar em bicicleta, então tudo o que passa. É assim, amigos. Este é o canal Grab, uma vez mais, saludo afectuoso. Meu equipo, por favor, enfoca a minha câmera. Meu equipo. Oi. Check. Abre. Estamos aqui, com uma família portuguesa, muito agradável, muito agradável. Que é uma festa, é uma família festa, da vez. Então, este é um comércio completo. Comida e festa. É a felicidade absoluta. Gracias, A. Então, um agradecimento aqui ao músico e a toda a família. Obrigada. Tudo de bom com vocês. Mais um bocadinho de música, e tal? Vamos lá. O parque menciona o português e o espanhol. É um perro que não se sabe se é português ou galego. Mas que é um perro é um perro, não? Eu acho que esses perros são... não sei, não sei. Mas são simpáticos. Eu convido a que vocês conheçam essa zona. Essa zona é de gente muito agradável, muito simpática, como vocês viram. Claro, e também essa zona te casaste com uma delas por isso, não? Sim, isso também é verdade. Me casou com uma galega. E estou contento com ela. Estão aí os últimos rayos de sol, aí, refletindo. Está super chulo, não é? Obrigado. 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 Para todos os que não vim, um beijo enorme. Até a próxima vez. Tchau.